A Lina Cardoso, toda a gente me conhece por Lina Cardoso, tenho 47, quase 48 anos, faço 48 anos no próximo mês. Tenho dois filhos, um de 29, outro de 23 anos, portanto sou casada há quase 30 anos, há 30, há 30 anos. Uma das características nucleares da minha identidade é o facto de ser professora universitária, porque é algo que ocupa muito do meu tempo e é que dedico muito da minha energia, até porque os meus filhos são crescidos. Eu sou professora e investigadora na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Psicologia, mas a minha área de intervenção é uma área menos ortodoxa, menos clássica, as pessoas não associam normalmente os psicólogos a este tipo de intervenção. Tem a ver com a área de intervenção na área da psicologia das organizações, do trabalho e dos recursos humanos. Procuro ser um pouco mais feliz no meu dia a dia, na interação com as pessoas, acho que as pessoas em geral são peças nucleares na minha vida. Em virtude de um susto muito grande tido aos 35 anos, em que fiz um AVC e uma série de AITs, e onde de facto pude constatar que somos muito, muito, muito efêmeros e que tudo termina muito rapidamente e pela necessidade de mudar alguns hábitos tidos na altura. Uma prioridade em termos de ocupação de tempos livres é o exercício físico, portanto sou perfeitamente dedicada à corrida, procuro correr 4 vezes por semana, 13 quilómetros de cada vez, sempre que posso, quer chova, quer faça sol. E em Mangual temos um espaço excelente para fazer isso, eu muitas vezes me interrogo porque as pessoas não usam o formulém dele, que é Santo André, e também procuro ir ao ginásio sempre que posso, portanto são as duas atividades que ocupam a maior parte do meu tempo livre. Neste momento eu consigo ficar dois dias por semana aqui em Mangual, portanto são dois dias em casa a trabalhar e vou nos outros três a Coimbra. Já me habituai, mas há efetivamente uma necessidade muito grande de regressar todos os dias. E por exemplo, ir acordar cedo e ir correr a Santo André, coisa que eu não consigo fazer em Coimbra, por exemplo. Para além disso, leio muito, muitos livros que nada têm a ver com trabalho. Quando é que começou a envolver-se na política? Eu acho muito interessante essa pergunta porque eu quase, o primeiro impulso é para dizer, eu nunca me interessei por política. E de facto, o exercício da política associada aos partidos políticos, se se pode dizer, é uma experiência muito recente na minha vida. E é mesmo muito recente, data das últimas eleições. Esta experiência decorre de um convite que o doutor João Azevedo me fez para integrar as listas do Partido Socialista e interpensar a lista da Assembleia Municipal. Confesso que a primeira reação foi dizer que não. Não estou nada arrependida. Tem sido uma experiência fantástica. O que é que significa a política para si? A capacidade de, sei lá, eu não me consigo desligar das minhas funções como Presidente da Assembleia Municipal. E pensando na Assembleia Municipal, porque eu não integro o Executivo Camarado, não é? Pensando na Assembleia Municipal, eu julgo que a minha função e aquilo que ela representa para mim tem muito a ver com o facto de sermos o órgão que procura salvaguardar os interesses do município e a qualidade de vida de todos os seus municípios. A minha experiência pessoal, enquanto Presidente desta Assembleia Municipal, é de grande gratificação. Talvez porque eu respeito muitas pessoas, respeito cada um dos membros da Assembleia Municipal. A verdade é que eu também sinto, no comportamento de cada um e de todos eles, um grande respeito por mim. E que este clima é facilitador das tarefas da Assembleia. Portanto, se quiser falar-lhe de incidentes críticos, sejam eles positivos ou negativos, eu diria que não consigo encontrar um incidente crítico pela negativa. E pela positiva tenho que conseguir identificar alguns. É então a primeira experiência dentro da política, propriamente? Completamente. Foi entregue de cabeça, de alma e coração, sem experiência prévia. Foi a experiência única da campanha, nunca tinha participado numa campanha política. Foi a experiência das próprias eleições, do dia das eleições. E tem sido agora a experiência de levar a bom porto esta tarefa de presidir a Assembleia Municipal. Tem sido muito bom olhar Mangualdo com outros olhos. Olhar as pessoas de Mangualdo com outros olhos, com olhos de maior responsabilidade. Participar mais nos eventos que vão acontecendo e até constatar que às vezes não é preciso muito para fazer a diferença na vida das pessoas. E julgo que, não me cabe a mim dizer isto, mas julgo que este Executivo Camarário tem dado mostras disso. Tem dado mostras de um grande empenhamento. E tem dado mostras de que com pequenos nadas conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas. Atribuir a importância às pessoas. Colocá-las no núcleo das nossas preocupações. Portanto, tem sido uma experiência muito, muito, muito prioritífica. Passando um pouco para o papel da mulher na política, a Assembleia Municipal, por exemplo, já estava nas mãos de homens há muitos anos, não é? Como é que foi encarada esta sua presidência? Olha, eu confesso-lhe que não sei. De facto, sou a primeira mulher a presidir a Assembleia Municipal de Mangualdo. Quando o convite foi feito, essa foi uma das questões que nós conversámos em grupo restrito. e penso que era a intenção do Dr. João Azevedo, efetivamente, marcar pela diferença. Fala-se muito da necessidade da mulher participar mais e mais em cargos políticos, ser mais e mais ouvida, ser mais e mais participativa. E julgo que esta era uma preocupação do nosso Presidente. Ao convidar-me, eu tinha consciência que estava a convidar uma mulher. E que ainda por cima estava a convidar uma mulher com algumas características. Eu sou intuitiva, sou impulsiva, sou muito extrovertida, expansiva, enfim. Também sou muito emocional, digo isto muitas vezes. Julgo que ele estava muito consciente disso. E, portanto, estava também muito consciente de que estava a marcar a diferença. Foi com agrado que depois constatámos que todos os outros partidos, ao proporem alguém para encabeçar as listas para a Assembleia Municipal, o fizeram escolher mulheres. E, portanto, foi com o regozijo que na campanha que realizámos, tive como interlocutoras outras mulheres. O que eu sinto é um grande conforto nas situações em que surjo e em que estou, nesta qualidade, e não tenho sentido resistências. De forma alguma, muito pelo contrário. Porque, então, tive um comentário mais negativo. Não, de todo. Tive algumas experiências menos positivas pelo facto de ser mulher. Associada ao facto de ser muito jovem. Quando comecei a trabalhar há muitos anos atrás, julgo que agora há alguns cabelos brancos que nós facilmente disfarçamos, mas que existem e que se percebem. E até já o facto de já ter alguma idade atenua um pouco o impacto que o facto de ser mulher pode ter junto de outra. A verdade é que eu acho que a mudança começa pelas mulheres. As organizações são mais saudáveis sempre que têm na sua composição social alguma diversidade. Diversidade quer em relação ao género, quer em relação às qualificações, quer em relação aos padrões culturais. Portanto, homens e mulheres são muito bem-vindos para o mundo das organizações. É verdade que a nossa cultura tem ostracizado um pouco as mulheres. E eu própria, como lhe disse, tive algumas experiências menos positivas quando comecei a trabalhar. E julgo poder confirmar alguns testemunhos que vão no sentido de dizer que para que uma mulher alcance uma determinada posição, muito provavelmente para chegar aí ela teve que dar muito mais provas do que a maioria dos homens. Como é que consegue conciliar, então, família, docência e política agora? Fala-se muito agora na conciliação trabalho-família. É um tema muito querido porque é estuda, porque é investiga, porque é ensina e até pelas organizações. Julgo que passa por uma necessária capacidade de organização, por uma gestão do tempo ao minuto e por saber definir muito bem as prioridades. Qual a maior dificuldade? Olha, encontrar tempo para mim. Encontrar tempo para mim. E eu acho que isso é muito importante. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante.